E aí E você que achou que já viu tudo Dá só uma olhadinha É que eu sou maravilhoso, gente Seguimos por aqui ainda Em estado de encantamento Com a casa farmhouse que visitamos Aprendemos muito sobre esse estilo Charmoso e romântico De decorar a casa São os neutros, né? Que é o mais importante É a luz A casa tem que ser clara E depois são os elementos, né? As lindas Madeira As fibras naturais Cada canto foi muito produzido Com garimpo, peças artesanais Muito amor e carinho É um quarto cheio de memórias afetivas É muito difícil quando vocês vão embora, gente É muito difícil Então aí eu gosto de ter as coisas que eram delas, né? Então, olha O sapatinho, né? A blusinha Uma casa pensada e decorada nos mínimos detalhes Por esse casal criativo e divertidíssimo A Bárbara e o João Mil ideias por dia João, olha esse que bonito Vamos fazer? João, olha Agora encontrei esse O que você acha? João, você acha que você consegue? Então é o tempo todo Quantas vezes ela te chama por dia, João? Você tem ideia? Olha, meu amigo É bem mais do que eu ganho Foi uma visita leve, gostosa E de muito aprendizado Se você não assistiu O link vai estar na descrição desse vídeo Pra você ir lá depois Por hora, fique por aqui Porque ainda temos muito pra te mostrar Tem um galpão cinematográfico Agora que a gente vai mostrar pra vocês em detalhes Eu não sei o que é mais bonito, gente Mas antes de ir pra lá Vamos dar uma voltinha pela varanda Porque há vários cantinhos decorados No entorno da casa inteira A entrada principal nós já conhecemos Mas ainda tem muito pra ver Há muitas paradas pra sentar E curtir a vista com conforto Tem também um mesão grande Se quiser almoçar aqui fora E uma sala de estar Que ainda não está pronta A mesa de não iria cortar pra mim Mas não, ó Não trabalhou direito Ai, não vai receber De cortar aqui a mesa pra mim Pra gente fazer o tozinho Era pra ser uma mesa? É Eu vou descontar do salário dele Desconta Vai receber 80 esse mês Esse mês 80 só Não vai pegar porque não terminou Mas até o inacabado aqui é lindo Tá pra restaurar Nós não conseguimos mexer nele ainda É legal que você vai arrumando a sua varanda De uma forma nada convencional, né? Uma cômoda na varanda Era do Matia do João, pra dizer a verdade Ele veio pra cá Eu ia reformar Mas não conseguia ainda Não tive tempo pra chegar até ele Mais uma hora A hora dele chega E aqui são cestinhos de mercado? Cestinhos de mercado Antigos, ó Com vasinhos de cerâmica dentro Exatamente Eu gosto bastante Na saída da sala de jantar Tem uma outra produção linda Lembra que eles falam que tomo vinho todo dia? Verdade Meio tonel já Cheio de rolhas Transbordando Transbordando E eu achando que o meu vidrinho Tava fazendo sucesso Não tava Olha que coisa mais vinda Antes da gente ir pro galpão João que fez Ah, jura? Uma peça de madeira Que ele abriu os buracos aqui Acrescentou garrafas Garrafinhas Não ficou lindo demais isso? Muito legal, hein, gente? Maravilhoso, hein? Ó, e saindo aqui da varanda O galpão deles tá aqui Esse galpão na verdade foi criado Pra depósito Que eles faziam festas, né? Ó, dupla talentosa Vão ter essas portas e janelas Maravilhosas Bárbara Fez as guirlandas Lindas Também nesse estilo, né? O chadrezinho preto e branco É bem farro Bem farro Ficou lindo E aí, você que achou que já viu tudo? Dá só uma olhadinha Olha que galpão maravilhoso, gente Olha isso aqui Isso daqui é um espaço pra receber Os amigos, a família Tem mais mesa de jantar Tem mais mesa de jantar pra receber muita gente Mais sofazinhos, mais cadeiras Mais detalhes Cantinhos específicos E aí? Vai detalhar, Cris? A gente vai ter que dormir aqui, gente Eu tô achando Já tomamos café Almoçamos Ô, gente Vocês acharam que a gente ia embora? Jamais Aqui tem bastante detalhe A gente se apegou, né? Não, é muita coisa para filmar Não vale nesse vídeo dizer Vocês passaram rapidinho Nem filmaram detalhes Mentira A gente daqui a horas, né? Passando um scanner na sua casa Não, e cada canto que você olha Tem uma coisa nova E você criou vários ambientes Aqui nesse galpão, né? Vários ambientes, é E sabe uma coisa que é legal Que ela tá contando pra gente antes? As paredes são todas de madeira, né? Essas laterais aqui Todas Aí eu bati o olho aqui Nossa, que lindo esse lambrico Essa maravilhosa O que que é esse lambrico? PVC É plástico PVC Forro de PVC, gente Garifado Bota no teto E aqui ele tá nas paredes Só que ele é pintado Com acrílico branco Isso daqui tava numa igreja, né? É, isso aqui foi O teto de uma igreja E depois eu completei Mas eu encontrei E disse pro João Vamos pegar Ele disse Não cabe no carro Eu falei Vamos trocar de carro Vamos voltar a buscar Oito e meia Carregando essas placas Porque eu falei Eu vou usar Eu vou ter um lugar pra usar E foi perfeito Pra esse lugar Que ele resolveu O problema que eu tinha Dessa parede E ficou Ficou lindo Ficou muito lindo Tudo loucura É loucura? Tudo Loucura dela de querer pegar Ou de você de aceitar? Acho que é das duas, né? Porque dela querer E eu aceitar Eu também sou louco, então Os cúmplices Cúmplice é boa Cúmplice na loucura Cúmplice na loucura É verdade É isso aí Eu vou fazer assim, ó Pra gente não se perder, tá bom? Tô contigo Cantinho número um Quadrinhos todos alinhados De construções Lugares assim Tipo uma aquarela, né? Uma cômoda Uma balança antiga Um abajur Um banquinho com flor Tudo garimpado Tudo garimpado Cantinho número dois Aí volta Aquele Suporte Pras garrafinhas Que a gente já pediu Pro João fazer Já tá começando A ter esporte Olha lá Aqui tem Uma estante Maravilhosa De madeira Nossa Lindo isso, hein? Peças de decoração Galvanizadas Com plantas Adivinha quem fez, gente? Comenta aqui embaixo Foi, João? Essa prateleira Tava no meu quarto E eu tava usando Pra colocar a roupa dobradinha Com um close, né? Aí eu acabei tirando A semana passada E ela ganhou Uma nova função Aqui fora Ótimo Maravilhosa Ela tirou Mais trance Como tudo aqui Tem várias funções, né? A gente usa pra várias coisas Vai mudando o lugar Multiuso É, e vai mudando a proposta Seguindo aqui pela Lateral Do galpão Olha esse tronco Na peça que ela tirou da lama Essa é a diferença Entre eu e ela Do garim Eu tenho um pouco Mais de preguiça Eu pego as coisas Mais fáceis Mas eu tenho ajuda Sempre, né? Sim Eu tenho ajuda Tá faltando um João Na minha vida Pra assumir as minhas procuras Tava na lama Na lama Olha que lindo isso Aquele PVC Tava mofado Pôs filho pra lavar Exatamente Achei essa peça linda Maravilhosa Nada é pronto Nada é pronto Essa é garimpeira raiz Raiz Olha isso aqui Que lindo Peça antiga Agora pra quem gosta de Esse móvel foi o penteado Que trouxe Maravilhoso Porque ele achou Mas aí ele disse assim Que era pra reformar pra ele Então é aquele também Ele achou esse móvel? É, que perdeu Não contei ainda pra ele Ah, entendi Ele chegou E eu nem restaurei direitinho ainda Mas vai chegar a vez dele, né? Tá vendo que tá meio machadinha na gaveta Mas eu gostei do móvel Então eu acho que ele vai ficar Maravilhoso Aí ficou um móvel um tipo maravilhoso De machetaria Com essa peça de louça em cima É, você é da minha avó? Você é da minha avó? É da minha avó Um padro gobelém Uma gaiola linda Com plantas E aqui dá pra gente ver Que você fez meia parede Do forro, né? Meia parede, é O lado de lá Depois eu vou fazer ainda É que ainda não deu pra fazer Ó, se você ficou curioso Olha essa estante Que coisa maravilhosa É estante de farmácia antiga? Não Isso é um garimpo também Mas não é Gente, a gente precisa limpar juntas Você precisa levar Mas você vai buscar na sua terra natal Não, Campinas Foi difícil, hein? Eu achei esse garimpo Eu achei que ia ser uma coisa fácil Achei que tava barato Falei, não, eu vou comprar Só que quando chegamos lá Não entrava as peças no elevador E eram 13 andares, eu acho 9 ou 13, não lembro E aí eles tiveram que Meu marido e meus dois gêmeos Pela escada Ah Você chamou o João 13 andares? Na escada Na escada Sem reclamar Sem reclamar E as peças eram grandes Não entravam no elevador Achei que você tinha instado Do lado de fora do prédio Não, e outra coisa Era um prédio Era na rua principal ali Frente do Correio Frente do Correio Francisco Glicério Isso, exatamente E aí não podia Estacionar ali ainda Por cima Tinha que ser rápido Coisa rápida Meu Deus Meu trabalho Três andares Com uma peça enorme Desse tamanho de madeira Rápido E ela vendeu barato E ela vendeu barato mesmo Isso é por isso que Porque ninguém queria tirar Acho que ela lá via Gostava Mas quem que ia encarar Um negócio desse Mas os meus Você Ninguém conhecia a Bárbara Meu Deus do céu É porque não conhecia A Bárbara e o João O meu genro Daniel Disse assim pra mim Germana Germana, o que eu gosto Na sua mãe É que sua mãe Ela é muito Qual a palavra que ele usou? Ela é muito Ousada Não, eu usou na outra Decidida também Determinada É que eu faço as coisas Programada Sua mãe se programa Pra fazer as coisas Eu adoro isso Na sua mãe Vira evento Tudo com muita antecedência Ele diz Que adora esse meu jeito Porque é tudo na hora, né? Ai, vi isso Ai, Germana Vai buscar aquele negócio pra mim Olha, tá vendendo aquele achadinho Corre pra mim lá, Germana Mãe Você quer que a sua filha Fique com vida Olha cada lugar Que você tá me mandando Buscar coisa Porque você não só gariba Mas você delega, né? Pros filhos, pros gerros Ai, eu vou pedindo, gente A cara de pau aqui É gigante Ótimo Ainda bem que você tem Mas eles estão acostumados É, é bom mesmo Mas também Se eu não fizesse isso Eu não teria Tudo do jeito que eu tô fazendo Como que eu poderia fazer sozinha? Cheguei com os lúces Sete horas da noite Meu filho está louco Pra mim, então Vocês estão louco, vocês vão ontem? Sete horas da noite Dia dos namorados Meu filho fez assim Ela mobilizou Ela mobilizou a família toda Pra poder receber a gente aqui Né? Canal, agradece agora nesse momento Vamos lá Uma das filhas, a Germana Tá aqui até agora De plantão Desde ontem Desde ontem E valeu a pena Valeu Valeu Quando eu fiz a mudança Do galpão aqui Eu fiquei muito na dúvida Da disposição dos móveis Porque eu queria Uma outra disposição E aí Quando você vê Tudo muito Grande E não sabe Como compor ainda Eu acabei Eu estava falando já Com a Letícia Que fez o programa Com vocês Terapia de casa 103 Vamos deixar aqui Na descrição do vídeo O link da casa Do apartamento Ela deu uma assessoria Sério? Ótimo Aí ela falou Bárbara, vamos fazer cantinhos E a gente foi conversando E aí ela me ajudou Nessa parte Dessa composição Aqui também Aí ela me sugeriu O jeito do Layout É Do sofás E a gente foi conversando Que legal Aí eu peguei o fio Aí foi Mas Gente Bela parceria É isso Eu tenho duas amigas também Que me ajudam Todos os dias A Fer e a Jerusa Ótimo Então A gente troca ideia Às vezes eu fico indecisa E É assim que funciona Cantinho colaborativo É uma cabeceira de cama? É Isso eu achei Tronco assim É Mas parece uma cabeceira de cama Eu acho que era uma cama Lindo, hein? E ela colocou Até atrás Um monte de Moldura De quadras Todas garimpadas Juntas Juntas, né? Juntas, é Ficou tão bonito Numa igreja, gente É Estava No muro assim Tras da igreja Tinha Eu vi Tava chovendo Bastante Mas eu falei João, para o carro Que eu vou pegar Ficou lindo Ficou lindo isso O sesgo O sesgo Luminário No cantinho Que inclusive dá um efeito lindo Na parede, né? Olha que lindo isso É Muito legal É o reaproveitamento total De todas as peças, né? Essa é a palavra Maravilhosa também Uma porta Uma porta maravilhosa Dani Se eu não me engano Essas aqui são as folhinhas espontâneas Que estão lá no seu jardim Não é não? Ah, parece mesmo Parece Linda essa ganglia Não sei que fez também Não Essa foi uma amiga que fez Pra mim Linda também Uma peça de madeira Com Estênis É Bem característico também, né? Do estilo Muito Esse galpão Tá incrível Você tem vários abajurzinhos? Você tem vários abajurzinhos desse? Ah, eu tenho Ah, é? Ao longo do tempo Fui comprando Você tem vários? Tá sobrando? Foi isso que ela quis ver Não Não Eu queria saber Se você tinha feito Não Ele tem uma estrutura De ferrado É que é assim Olha É assim Ele tinha o forro, né? Aquela parte Lindo Plástica Mas tá tão velhinho Que aquilo vai rachando Vai ressecando Eu tirei E Eu gosto do formato Da cúpula E a gente É difícil achar Então eu mantive, né? E o tamanho dessa mesa? Mais uma mesmo? Esse aparador o João fez É um aparador? É, ele fez pra mim Nossa, gente Não ajuda E é uma prancha única, né? Olha isso São ripas enormes Sem emenda São tábuas, é? Tábuas, né? São tábuas Que lindo No centro Uma sala de estar Na mesma composição Da sala da casa dela Sofás com mantas em cima Cadeirinhas com almofadas Cantinhos de apoio, né? Na beirada do sofá Aqui atrás tem outro canto Muito legal, né? Atrás de um sofá Poderia fazer isso aqui na minha casa Poderia Facilmente Ó, um banco Mais ou menos na altura do sofá Mais cadeiras Mais almofadas Aqui tem outro canto Muito legal Olha só como que ela setorizou mesmo o espaço Tá setorizado Um tapete Aí tem uma peça aqui Um banquinho ali Apoio aqui Parede preenchida Lateral preenchida Composição completa Tá muito charmoso esse canto Tá muito charmoso esse canto Um cesto com flores secas Uma peça galvanizada com flores secas Uma escadinha com mantas Que capricho Olha isso aqui Então é só que ela se inscreva no canal Ia se inscreva no canal Apoio aqui Tchau E aí 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 Tem também garipos? Chapéus? Não! Gente, a garipa tá tudo, ó! É o nosso mesmo! Mas tem muita coisa, a escadinha foi um garipo também! Olha que graça! Tô bem velhinha, bem lindinha! Agora, essa história do fogo de PVC... Ai, isso é um sucesso! Todo mundo gosta, gente! Porque, às vezes, você tem um problema com... Umidade... Umidade, tá feio, parece que vão ficando escuras, né? Ficou muito legal! Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar, mas, por enquanto, tá ótimo! Aguenta bem! Me salvou! Como é que você fixou na parede? Cola! Aquela cola... PU! Isso! Isso! Alguns lugares, né, eu até coloquei um preguinho aí pra ajudar, mas foi mais a cola mesmo! Gente, e olha essa luminária que tá atrás do Dani! Essa o João fez! A frase que mais tem nesse vídeo de hoje vai ser... O João fez! É verdade! É verdade! João! Tá famoso, hein, João! Maravilhoso! Maravilhoso! Será que são cascas de árvore? São! Que bonito isso! Tá! Olha que lindo essa peça aqui! Maravilhoso! Com... Madri Pérola, né? Uma checaria? É! Nossa, maravilhoso essa peça também! Muito bonito! Ali tem outro canto, gente! Ah, essa luminária o João fez! O João fez! Não! A obra Jardim ali não, mas é essa aqui! Não, aquela lá com as cordas! Aquela lá com as cordas! Aquela com as cordas! Mostrar de perto! Ah! Que arraso! Ah! Que arraso! Você começou eu encapando desde lá de cima! E aí chega aqui embaixo e você vai abrir! Nossa! Que lindo isso! Encapou o fio! Eu encapei o fio com sisal! Muita voltinha mesmo! E fica bonito! Ficou lindo! Eu gosto! Ela estava aqui em cima da roda! Aí eu mudei essa semana pra cá! E aí você foi passando ela por uma escada também? Uma escada normal, né? Só que ela tem uns ganchinhos! Gente, essa escada normal que eu não acho em lugar nenhum, né? Não! Essa não! Mas é uma escada se você ver como aquela lá é normal, né? Não, é comum! Mas eu não acho essas escadas! E eu coloco as luzinhas! Eu adoro lâmpadas, gente! Penduradinha de abajur! Eu adoro! Eu adoro! E olha esse banheiro que tem do lado de fora da casa! Que coisa mais linda! Olha isso aqui! Vou detalhar pra vocês! Uma composição super bonitinha aqui em cima! De um móvel rústico! Mas formato daqueles de farmacinha também, né? Isso! Com as toalhinhas lá dentro! Alguns vidrinhos! Puxador de cerâmica! Aqui embaixo mais cortininha de tecido! Olha só essa torneira! O João que fez! O João que fez! Virou meme aqui nesse vídeo! O João que fez! Um espelho lindo! Não! 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 E olha só essa composição aqui também! O João que fez! O João que fez o cabideiro! O João que fez essa peça aqui também! Embaixo aqui do... É... Ah! O frontão! Olha o frontão! O João que fez! Da pia que o João que fez! De madeira! Tá um pouquinho coelhado! Descoelhado! A gente não vem aqui, viu gente! Ah! Mas tá lindo! Lindo! A lateral aqui é de tijolinho, ó! Tijolinho! Aí tem a peça! Também! Ficou linda essa cortina! Onde você compra essas peças, hein? Ai! Tô bem! Tô bem pegadinha! Mas tá linda! É porque eu fui fazer uma... Colocar uma cortina! Eu só achei aquelas de... Plástico, menina! Que imitam a madeira! Horrível! Amor! Toalha! É bem legal! Muito legal! Muito legal essa ideia, hein? Eu lembro desses cabides... É de calça, não é? É! Eu aprendi com a Cirlei, né? Que é minha professora! Que sempre me dá dicas! Que me ajuda! Que é uma querida! Ela me ajuda, assim... Bastante também nas minhas dúvidas! Ela deve estar com muito orgulho! Da Luna! Eu sou! Eu sou muito grata! Eu adoro fazer cada transformação! Eu faço com carinho! Com amor! Eu não canso! Eu gosto quando os meus filhos chegam aqui! Que falam... Nossa mãe! Que bonito! Como tá bonito! Como você tá cuidado! Tudo que tem aqui... É pra usar! Não é pra mostrar! Pra estudar! É pra... É pra usar! Né? Então quando quer fazer um aniversário... Tá lá o fone de pizza! Tá lá a geladeira! Tá lá! Usa! Quer chamar os amigos pra jogar? Chama! Então pode! É uma casa pra usar! Pra viver! É um cuidado! Vem de dentro mesmo! Que... Que eu gosto de ter! Com as minhas coisas! Com a minha casa! Com a minha família! Eu gosto de cuidar do que é meu! É uma forma de fazer carinho! É! Eu acho que é isso! Tem um buraquinho? Vou tapar! Tem uma... Vai pintar! Tô sempre fazendo! Nem que for! Pra relacionar a família toda! É uma ocasião! Ótimo! Também tem! Entendeu? Tem uma forma de manter as pessoas unidas também! Ah sim! Você tem um lugar pra poder receber! Pra ficar todo mundo junto! É um lugar que a gente vive! Porque viajar mesmo a gente vive! É gostoso! Poder cozinhar pra todo mundo! Servir naquela mesa com todo mundo junto! Sentado! Rindo! Conversando! Não tem dinheiro que pague! Não tem! A gente vive! A gente vive! A gente vive pra família da gente! Não é bem? Opa! É isso! Ah! Pra casa! Pra família! Pra família! Mais ainda! Eu pra ele! E ele pra mim! Porque nós estamos sozinhos! Agora sim! Por hora! Daqui a pouco os netos que estão plasmados já! Ah sim! Eu tô emotiva! Eu tô sensível! Ela não quer! Porque... É uma coisa que sai do coração! Eu sou muito verdadeira com isso! Sabe? Então... É isso! Minha casa é hoje a minha vida! Alguns vão dizer que é loucura! Alguns vão dizer que é muito... Que é capricho! Com muito trabalho! Outros vão dizer que é lindo! Que é tudo muito caprichado! E tem várias formas de a gente interpretar esse tipo de amor! A gente tem que fazer o que gosta! Exato! E o que você vai falar pra todas as pessoas que falarem isso? O que que eu vou dizer? É a minha casa! É a minha casa! É a minha casa! É a minha vida! É o jeito que eu sou! É o que eu gosto de fazer! É como eu gosto de viver! O que que é a casa pra vocês? Ah! Pra mim é o meu refúgio! Pra mim é um lugar que... Assim... Me acolhe! Acolhe meus filhos! Sei lá! É uma segurança! É o meu lugar de segurança! Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar da sua casa! Espero que gostem! Da nossa casa! Do nosso jeitinho! Do nosso... Das nossas brincadeiras, né? Nossa! Eu amei! Ó! Com as irmãs e as mesas! É! Valeu! Não é? A risada já é igual! E foi muito gostoso! O papo! Foi ótimo! A visita! A gente adorou receber você! Ah! Recebi a casa é minha já! Ela tomou posse! Viu gente? É isso! Ela tem que tomar cuidado! Vamos lá! A gente adorou conhecer você! O João! A gente também! Maravilhosos! Linda a relação de você! A gente sai daqui inspirados! Não só pela decoração da casa! Mas pela forma como vocês encaram a família! Pela forma como vocês encaram o relacionamento de vocês! A parceria! Muito obrigada! Que bom! Obrigado a vocês! Eu adorei! Eu adorei! Valeu a pena! Todo e qualquer esforço! Ó! Ó! Agora você deixar um comentário aqui! A Bárbara vai responder! Eu vou responder sim! A todos! Ah! E vou deixar também na descrição do vídeo! O link! Para vocês irem lá para a rede vizinha! E acharem a Bárbara por lá! Vocês vão amar! Tchau! Tchau! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!